Bom, pra quem não sabe colocar a caixa do Twitter no Blogger, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo isso. Vocês vão ver que é simples e fácil de tá aprendendo a fazer. Bom, a caixa do Twitter, que é essa aqui e essa, né, temos duas, essa é a de fãs ou de seguidores. E essa daqui é dos últimos, dos últimos Twitters que vocês fizeram no, twittaram lá no Twitter de vocês. Tá, é, bom, essa caixa é simples de fazer. Bom, você vai no Twitter, né, e dá pra você colocar no iJet. Só que esse código tá num problema e não tá aparecendo, né, na maioria dos bloggers. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês, vou passar o código pra vocês e vocês vão tá aprendendo aí como colocar essa caixa, né. É, do blogger, do Twitter no Blogger, tá. Vou tá utilizando aqui o, o blog de teste aqui que a gente finalizou aí, o curso aí, né, é, desse blog, tá, eu ensinei a fazer desde o começo. Bom, é isso aí. É, vou ensinar aqui pra vocês então a como tá colocando a caixa do Twitter, é, no, no, no Blogger. Bom, é, vou, eu vou passar um código, né, vocês vão, o código pra download vai tá na, na, vocês vão ter que acessar o, vão acessar o, vão acessar o blog aí, né. E vamos achar um código aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá. Deixa eu só. Vou mostrar aqui o código que vocês vão tá utilizando aí. Bom, o código que vocês vão tá utilizando vai ser esse aqui, né. É, se vocês vão fazer o download desse código, vai vir, vão ser dois códigos que vão vir pra vocês. Vai ser esse daqui, o último post do Twitter, tá, o último tweetado que vocês deram aí. E aqui embaixo, caixa de fãs, ou caixa de seguidores, tá, que vocês vão tá aplicando aí no, no, no Blogger de vocês. Bom, seguinte, a primeira caixa, é, 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 é dos últimos, dos últimos posts, tá bom. Seguinte, vocês vão copiar aqui, tá, vão até lá no, no, na área de layout do, do Blogger de vocês. E vão aqui em adicionar um Google Jet, vão escolher aqui, HTML, JavaScript. E vão escrever o que vocês quiserem aqui, pode ser... Últimos... Twitters, tá, vocês vão colar ele aqui. Bom, aqui ó, tá, Claudia Mara, né, Underline Claudia Mara, porque, é, eu fiz um, eu tava editando aqui por um, por um colega meu do Facebook, tá. É, é, aí, eu, ele não tá mais aqui, mas, eu ia mostrar pra vocês, tá, eu editei pra ele, eu criei pra ele, então, aqui vocês vão colocar o Twitter de vocês. Aqui eu vou colocar o W7S. Bom, depois disso, eu vou pular uma linha, vou colocar assim, ó, BR, espaço, barra, tá. Vou pular novamente uma linha, vou até meus códigos aqui, E vou copiar agora a caixa de fãs, tá. E vou colar abaixo do BR. Bom, aonde aqui também tá, Claudia Mara, tá, vocês vão colocar o Twitter de vocês. Céss. E vão dar um salvar. Vamos lá, a gente atualiza aqui o blog, né. Depois de atualizada, a gente já pode ver, aqui, que ele mostra a nossa caixa com os últimos Twitters. E aqui a nossa caixa com os nossos seguidores, tá. É, é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado, tá. Pra alterar a, a, o, o plano de fundo aqui, da, de cada, é, de cada, de cada área aqui, Vocês vão fazer o seguinte, aqui no primeiro código, né, que temos aqui, ó, background, tá. Que é o primeiro fundo dessa área aqui, onde fica seu nome. E aqui, dos Twitters, tá. Onde, aí, onde vocês podem, né, é, tarem mudando aí o código da cor, tá. É só você pegar o código da cor, de aplicar aqui, e vai mudando aqui, certo. É, isso serve pra vocês mudarem aí certinho e combinar com o blog de vocês, tá. Porque esse sinal aí fica meio estranho, tá. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tá. E o código pra quem, pra, pra quem aí tá tendo problemas com o Twitter, tá. Sobre isso, então, tá aí. Espero que gostem. Foi nessa, favoritem o vídeo, acionem a vocês, cliquem em gostei, né, se inscrevam no canal. E é isso aí, foi nessa, até o próximo vídeo e tchau, tchau.